Tá vendo? Olha a hora. Misericórdia, Patuzinho. Ainda vê que o senhor chegou. O refrigerante tava acabando. Tava vendo a hora que tem que fechar. Para de falar de uma velha, Fabiano. E vai lá com o Jandir pegar as bebidas que eu trouxe, vai. Ah, meu filho. Oh, meu filho. Você demorou com esses refrigerantes. Pô, mãe. Tive que ir lá do outro lado da cidade buscar meu depósito de lá. Não dá por cima que o pneu furou ainda. Eu também não reclamo, não, viu? Tá acabando porque tá vendendo. É isso que tem, meu filho. Ó, aproveita. Vai levar, vai. Olha, leva lá na mesa hoje esses pastéis. Vai levar pra um reclamo. Da toa, da toa, da toa, da toa, tá? Pastel. Obrigada. Isso é pastel de vinto? Algum problema aí com pastel? Eu mordi. Quase tive uma queimadora de terceiro grau com esse pastel. Com vinto quente que saiu dele. Ah, é? É. Pois não coma. Olha aqui, ó. Não fala assim comemorar não, cara. Olha aqui. Quem faz o pastel aqui é minha mãe. E não tem pastel melhor do que o dela na cidade toda. Entendeu? Sujeito, então. Gabriel! Ih, patrãozinho, ó. Sua namorada chegou, hein? Essa aí não desiste nunca. Mas tinha que ser agora. Ô, minha senhora. Minha senhora vai querer o pastel ou vai querer outra coisa? Tem coxinha, tem salgadinho. Você me vê uma porção de torresmo, mas bem sequinho. Que eu tô de dieta. A senhora, o dia que inventar torresmo diet, eu fico rico. Ô, Fabiano! Oi, Fabiano. Não tem de freguês aí enquanto eu falo com ela aí, vai. Sim, sim. Bora. Oi. Oi, amor. Voltei. Eu achei que o movimento tinha diminuído. Então... Vamos sair? Como é que eu vou sair com você agora, Liz? Olha o movimento do restaurante, tá lotado. Ah, não. Ai, não, Gabriel. Assim não dá, né? Poxa vida. Eu me arrumei toda. Olha aqui. Botei glóis de tudo. Vem comigo. Vem, meu amor. Vamos, vamos ter a nossa conversinha. Vamos. É lindinho. Para, para. Vamos? Vamos. Pera aí. Fabiano, dá um jeito aí. Tá bom. Mãe? Hum. Valiza a boca, tá? Tá. Vai lá, vai transar. O meu amor é sempre o que eu sou. É só você querer. Eu faço qualquer coisa... Vamos ficar sozinhos, vamos? Que tal a gente ir lá pro Modo Vips, hein? Aquela cama redonda é tudo. Você vai lá. Me deixa louca, cara. Não. Não posso. Como assim? Tem que fechar o caixa. Melhor fechar o decote, acho que beijo espetáculo, hein? Que ódio. Que ódio, Gabriel. O melhor da festa, você sempre tem que ir embora. Que coisa. Já dizia meu pai. O porco engorda a cor do dono. Uhum. Tem que cuidar da feira do dia, meu amor. Hum. Todo dia a gente combina. Eu falo com a minha mãe, ela fecha o caixa... Outro dia, outro dia, aham. Dá uma raiva de você ter aquele bar, sabia? Não é fácil namorar o homem que tá ocupado toda noite. Haja amor, viu? Haja amor, viu?